Oi, Lago Praianos! Muito bom dia! Que Deus abençoe o último dia do ano de vocês, tá? Tenho muita prosperidade aí, uma boa passagem de ano. E me acompanhe no vídeo porque nós estamos indo rumo à prainha em Arraial do Cabo. E Arraial do Cabo tá assim, ó. Não para de chegar pessoas. São carros e mais carros indo e vindo aí, ó. A todo momento. E ainda são nove e pouca da manhã. Daqui a pouco isso aqui vai dar um engarrafamento aqui muito grande. Então é isso aí, galera. Me acompanha no vídeo aí, já vai deixando aquele like. Já vai deixando aí também aquela inscrição maravilhosa. E não esquece, comente o vídeo, tá, galera? A galera chegando aí de bugre aí, ó. E vamos rumo à nossa prainha, galera. É isso aí, gente! É isso aí, gente! E aí, Lagopraianos, acabei de chegar aqui na prainha, estou no deck principal, nesse lugar maravilhoso, e vamos virar a câmera aqui para mostrar para vocês como é que está a praia nesse momento. E se você não me conhece, meu nome é Denny Montenegro, pode chamar de Montenegro, tá bom? Pode chamar o Montenegro aí, porque não tem problema nenhum. E a praia está assim hoje, hein? E o detalhe é o seguinte, o sol está começando a aparecer. Olha o corredor aqui, olha o passeio, que maravilha, hein? É a prainha, a prainha, pessoal, é uma das primeiras praias aqui de Arraial do Cabo. Quando você vem pela estrada aqui, você já vai contemplando esse paraíso aqui do alto. Olha o deck, bem alto, vai dar uma visão maravilhosa. Aqui as pessoas costumam vir aqui, ó, para bater aquela selfie, aí elas batem aquela selfie, porque com certeza a selfie vai ficar maravilhosa. E a Arraial do Cabo fica praticamente colada aí a Cabo Frio. Então o que acontece? Cabo Frio e a Arraial do Cabo são praticamente aí, fazem divisa, né? São muito colados. Então você pode curtir Cabo Frio, aí daqui a pouco você vem para a Arraial, você vem para a Arraial, depois você vai para Cabo Frio. Enfim, a região dos lábios é isso, é só maravilha. Vamos fazer o seguinte agora aqui, ó. A praia já está começando aí, ó, a encher o sol. Poxa, graças a Deus está querendo aí firmar, está querendo aparecer. Mas ainda tem muitas nuvens, mas com certeza vai dar praia hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos descer lá na areia rapidinho, para a gente ver como é que está a movimentação das pessoas lá embaixo. Lembrando a vocês que ainda é cedo demais, são praticamente nove e pouca da manhã, mas a praia já está super lotada. A prainha, ela tem uma extensão de areia. Tem alguns quilômetros aí, mais ou menos uns dois quilômetros, creio. Mais ou menos do que isso, mas a praia é muito boa. As águas são cristalinas. Não tem ali restaurantes, tem o que você precisar ali, beirando a praia ali embaixo ali, tá bom? E aqui fica nessa estrada aqui. A estrada passa bem aqui, ó. Quando os carros estão vindo, tá vendo? É o acesso principal para dentro de Arraial do Cabo. Você vai embora. E aí você vai curtir as praias de Arraial do Cabo. Vamos lá embaixo agora? Vamos dar um passeio lá no meio da galera, para a gente ver como é que as pessoas estão se sentindo, se elas estão gostando da praia hoje. Está um pouco nublado, não sei como é que está. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mas o sol está ali, ó. Está querendo, está querendo romper a barreira das luzes para poder brilhar grandemente. Vamos lá, vamos lá, galera. Bom, pessoal, cheguei aqui em um dos acessos aqui à prainha, ó. Aqui, ó. Esse acesso aqui de paralelo, paralelipípedos. E eu vou descer e já estarei ali, próximo do mar. Aqui já tem uma concentração de pessoas aqui chegando também, ó. Chegando aqui, feliz da vida. E a Arraial do Cabo está assim hoje, está super lotada, hein. São apenas nove, um pouco a da manhã. E a praia não para de chegar pessoas. Muita gente chegando e multidões aí chegando. E a Arraial do Cabo é uma das mais procuradas da região dos lados aí, tá? Por ser conhecida como Caribe Brasileiro. Olha o estacionamento como é que está ali, ó. Não para de entrar carro, daqui a pouco vai dar super lotação. Mas aí tem mais estacionamentos mais abaixo ali, ó. Dois estacionamentos lá para baixo. E olha a fila de carro chegando, ó. Apesar de o sol ainda não estar 100% aparecendo, mas a galera já está passando aí. Já está passando aquele bronzeador. Já está passando também o seu protetor solar. Porque o sol já está aí. Está aquele mormaço. Vamos lá na praia agora, vamos descer. Vamos dar uma conferida no meio da galera. E aqui já deu para ver que vai encher muito. Aquela galera aí. Vamos lá dar uma olhada lá, pessoal. Ah, é. Bom, galera, eu acabei de chegar aqui na praia. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar os nossos pés na água aqui, ó. Vamos ver se está geladinha a água aí. Vamos ver. Vamos ver. Aqui costuma ser gelado. Vamos ver. Chegou nos meus pés. Vamos ver aqui agora. Está geladinho. Está gostoso. Está gostoso. Está na temperatura ideal para o pessoal dar aquele mergulho, hein. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma corrida aqui agora na praia. Vamos ver como é que está aqui a movimentação. Deixa eu dar um giro aqui na câmera aqui, bem devagar, para mostrar para vocês aqui, ó. De ponta a ponta, como é que está a prainha. Nove e pouca da manhã. Nós já estamos indo para 10 horas da manhã e a praia já está começando aí, ó. Fica bem movimentada. Vamos fazer o seguinte. Vamos caminhando para lá. Se você, pessoal, já está gostando desse vídeo, deixa o like aí, tá bom? O like ajuda muito o nosso canal. Não custa nada. Você vai lá, aperta lá o like, também aciona o sino das notificações aí para muito mais vídeos e você vai estar dando aquela força para o canal Lago Praias com essa amiga aqui que vos fala, Danny Montenegro. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar um giro aqui no meio das pessoas. Vamos dar um giro aqui no meio das pessoas. Deixa eu inverter a câmera aqui, tá, pessoal? Por causa da posição do sol, o vídeo não vai ficar escuro. Então, vai andar aqui um pouco nessa posição aqui, tá bom? Mostrando aqui a galera na praia, na areia. E a prainha, vou falar para vocês. Todas as praias aqui de Arraial do Cabo, todas as praias de Arraial do Cabo é esse paraíso, né? Por isso, Arraial do Cabo é chamado do Caribe Brasileiro. Porque as praias são de uma tonalidade muito clara, muito cristalina, que encantam os olhos de quem chega, de quem vem conhecer esse paraíso chamado aí Arraial do Cabo. Vamos continuar o nosso vídeo aqui, ó. E Arraial do Cabo tá assim hoje, pessoal. A praia tá maravilhosa. O tom da água tá desse jeito aqui, ó. Super cristalina. E eu queria desejar a todos vocês aí um feliz ano novo. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí que durante todo esse ano acompanharam o nosso canal, deixaram o seu like, fizeram os seus comentários aí. Muito obrigado pela consideração, pelo carinho de vocês. E a todos os inscritos. E os não inscritos aí que estão sempre acompanhando também o nosso canal. Aquela galera que simpatiza aí com o nosso canal. Um abraço pra vocês. Muito obrigado aí também pelas visualizações. A prainha tá assim, tá super cheia de pessoas. Tem muitas pessoas aí chegando em todo momento. Deixa eu focar lá embaixo, ó. Vai na escada lá atrás, tá vendo aqui? Deixa eu aproximar aqui pra vocês, ó. Olha lá na escada lá, tá vendo lá? Pessoal descer, ó. Não para de chegar pessoas. Olha isso aí. Vamos voltar aqui normal. E ali na frente nós vamos encerrar o nosso vídeo. A praia tá assim, ó. Tá maravilhosa. Pensar daí se divertindo aí, ó. E você não esquece. Não me deixou o seu like. Aproveita e dê o seu like, hein. É facinho. E se inscreve no canal. Pra se inscrever no canal, você não precisa pagar nada. É gratuito. Você vai ter sempre o conteúdo praiano. O conteúdo de primeiro aí. Pra quem gosta de curtir o mar. Pra quem gosta de curtir. Aquela praia é top demais. Olha o deck. Olha o deck principal lá em cima, ó. O deck de onde eu vim. Já dou entrada no vídeo lá em cima. Depois descer aqui para a praia. Arraial do Cabo. É sempre essa maravilha. Graças a Deus. Algumas algas. Sempre aí pra puxar mais ainda. O geririo pra deixar pra cada vez mais limpa. Mais brilhante. Para os nossos banhistas. Que estão sempre aí lotando. A passagem de todos vocês. De 2023 pra 2024. Seja maravilhosa. Você que vai dirigir aí. Não bebe não, hein, pessoal. Não bebe, hein. Nada. É nem possível não beber. Pessoal, tudo é uma questão de se organizar. Se organiza. Entendeu? Leva sempre alguém aí que não beba. Ou combina da pessoa não beber pra dirigir. Entende? Eu acho que tudo vale a pena o sacrifício. Porque é melhor vocês virem. Curtir o paraíso. Voltar. E chegar. Na casa de vocês. Tranquilo. Porque de repente aí aconteceu um transtorno aí. Um transtorno aí. O transtorno aí que tá ruim. Tá bom o passeio. Estagando o passeio. Certo? Então aí se organiza aí, pessoal. É uma questão de se organizar. E vai dar tudo certo. Tá bom? E evita aí ao que direção. Porque ao que direção nunca deu certo. E não vai ser agora que vai dar. Então, galera. Esse é o conselho do canal. Lá no praia. A gente vem em Montenegro aí. E segue essas regras. Que vai dar tudo certo pra vocês. E vocês vão ver que valeu muito a pena. Vocês virem conhecer a Raquel do Cabo. Virem curtir esse paraíso. E chegar na casa de vocês. Tudo bem. Tudo maravilhoso. Por quê? E um lugar por mais bonito. Por mais lindo e maravilhoso que seja. É melhor do que a nossa casa. A nossa chegada na nossa casa. O mato assim, ó. Super cheio. De pessoas. Todo mundo aí se divertindo. E aproveitando aí o último dia do ano. E daqui a pouco vai entrar o novo ano. E amanhã tem mais praia pra galera. Com certeza as praias amanhã estarão super lotadas de novo. Porque é feriado. É segunda-feira. É um feriadão aí. É um ano novo. E vai ser só alegria. Vamos terminar o nosso vídeo. E a praia é esse paraíso. A praia é essa maravilha que vocês estão vendo. A ideia é super fita, linda. Deixe seu like. E não esqueça de deixar um comentário. E aqui tá meio que deixa aqui. E aqui tá meio que eu estou precisando. É um vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado aí pessoal, feliz ano de novo e até o próximo vídeo